Oi gente, sejam bem-vindos a página Karine Peçã. Antes de tudo, não deixe de deixar o seu like, se inscrever, comentar, compartilhar, ativar o sininho para receber todas as notificações. Tá tudo bem gente? Eu espero que sim. O nosso look de hoje é esse. Vistudinho 3D roja. Eu acho que já usei ele. Não, não usei não. Primeira vez que eu tô usando ele pra vocês. Ó, virou pro espelho. Aí a parte de trás fica bem fofinho, né? Por ele ter esse efeito em 3D. Eu acho bem legal. Tô com o sapato rosa também do mesmo tom, tá? E o cintinho, porque eu gosto de marcar a cintura. É bem típico de mim, tá gente? O da Shein, tá? Como é que vocês estão? O dia aí tá calor? Porque aqui no interior de São Paulo tá super mega calor. Exatamente, gente. Igual eu disse os dias atrás. 300 dias quente e 60 menos. E ainda é quente. Só quem vive aqui no interior de São Paulo sabe que aqui é Baygate, tá gente? É Baygate. Eu tô de coque, tá gente? Tô com o cabelinho preso. Tanto que tá ali parecendo espelho, né? Então fica legal aqui vocês verem da parte de trás, né? Ai gente, como é que tá o dia de vocês? Deixa aqui nos comentários pra mim dar um coraçãozinho, tá gente? Desejo um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, uma ótima madrugada. Não importa o horário que assistir, se sinta abraçados por mim, sempre com muito carinho a todos. Espero que o conteúdo venha agradando, sempre com muito respeito a vocês. Mesmo que não agrade todo mundo, tá tudo bem, tá tudo beleza. O importante é vocês gostarem do conteúdo, deixar aqui o like, né gente? Pra engajar, pra mim poder conseguir as horas, pra gente monetizar o canal, pra mim fazer os shows ao vivo que eu tô planejando pra vocês, pra fazer as coisas pra vocês, tá? Com o estúdio e tudo, tá tudo quase, tá tudo certo. Só falta mesmo eu conseguir monetizar aqui e trazer aí o conteúdo pra vocês aí da turma de membros, né? Shows ao vivo pra clube de membros, tá? Claro que um dia ou outro a gente faz também pro aberto. Mas, de primeiro assim, a gente vai fazer assim, bem no estilo DVD. Então, vai ser só mesmo ali, uma vez por mês ou duas vezes por mês ainda, eu tenho que ver os shows pra membros, tá? E também quem for membro, assim, quando tiver monetizado aqui, vai receber os vídeos antecipados, né? Então, vai antecipar, depois já também vai sair pro público, né? Então, vai ser mais ou menos desse jeito que eu tô planejando, tá? Não vai faltar conteúdo que vocês vão ter acesso antecipado a todo o conteúdo do canal, desde shorts, desde tudo, tá? E a turma aí das lives só pra membros, a gente vai fazer live show no estilo DVD. Assim que a gente conseguir aqui monetizar o canal, tá, gente? Dê uma pausinha aqui porque tem hora que acontece umas coisas chatas, assim, que a gente tá gravando e tem pessoas que não sabem que a gente tá gravando e fica ligando sem parar. Ah, meu Deus do céu, mas tá tudo bem. Então, é isso que eu tô planejando pro clube de membros. Espero que o conteúdo venha agradando e vai ser bem da hora. Mas eu vou caprichar, tá, gente, nas lives estilo show DVD, tá? Então, vambora, né, gente? Então, desejo aí pra vocês um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, uma ótima madrugada. Não importa o horário que assistir, se sinta abraçados por mim. E, antes de sair do vídeo, tem mais dois vídeos aqui pra vocês. Um aqui, outro aqui, um aqui, outro aqui, tá vendo? Pra vocês continuarem aqui ajudando, tá, gente? E você que caiu kit para queda, vem ser o Care Cats se inscrevendo aqui. Beijo, até amanhã.